De volta aí a promoção Semana Irresistível. Continua onde? No Kinoplex Vale Sul. De segunda até quarta-feira, até hoje, gente. Os ingressos são a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e R$ 5,00 a meia entrada 3D. Que coisa boa, hein? E cliente titular do cartão Itaucard paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. E ó, essa semana tem muita ação com o super filme X-Men Apocalipse. Meu irmão já assistiu e hoje eu vou lá assistir e aproveitar a promoção. Consulte você a programação completa e classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo, com preço que cabe no seu bolso para você se divertir, tá bom? Seguinte, Primeira Copa Band Vale de Futebol de Master teve todos os seus detalhes definidos ontem em reunião realizada na sede da TV Band Vale em Taubaté. Veja aí. Tá certo. Antônio Carmo, comentários com você. Você esteve lá junto com o pessoal. Eles ficaram satisfeitos? Como é que ficou a disputa? Sim, sim. Nós temos 12 clubes, Andressa, que vão disputar essa primeira Copa Band Vale de Futebol Master para jogadores nascidos até o ano de 1976. Inclusive até dezembro, né? Quem tem 39 anos e meio poderá jogar. Então já é comum no futebol amador e no futebol veterano da cidade. Então a primeira fase terá 12 clubes divididos em um grupo só, com seis jogos. Os seis melhores passam. Temos ali os jogos, dia 11 de junho, com as 12 equipes que vão participar. E depois nós teremos a segunda fase com os seis clubes classificados. Aqueles que vencerem na primeira fase e mais os dois melhores por índice técnico entre os times perdedores. Então são oito times de São Zé, quatro da CAF, quatro da Liga. Tem Caçapava, tá lá. Só são os jogos da primeira fase. Atlético Nacional... O sistema seria o mesmo da Copa Band Vale de Futebol Amador, né? Sim, é mata-mata. Mata-mata e não tem choro, né, Carmen? Não. E aí tem os jogos que vão acontecer na primeira fase. A gente vai divulgar com mais calma aí um pouquinho mais para frente. Mas dia 11 de junho já vai começar. E a previsão do término, dia 30 de julho, para ver quem será o primeiro campeão da Copa Band Vale de Futebol Master da nossa TV Band Vale. Tá certo. Aqui o Elton Valeriano perguntando para a gente como é que funciona a Copa Band Vale de Futebol Master. Agora não dá mais tempo para os times participarem. Fica para o próximo ano, para a próxima temporada. Rodrigo Lopes, família Esquenta Banco Futebol Clube, acompanhando vocês. Obrigado aí por nos acompanhar. Vamos falar do São José, que estreia hoje no Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Sim, a equipe comandada pelo técnico Carlinhos, que está de volta ao time, joga contra o Jundiaí hoje às sete da noite no ginásio Cidade Jardim, São José de Ginásio Novo, onde vai ser a nova casa do São José Basquete Feminino. A partida marca o retorno do time de ausência às quadras, já que na última temporada ficou fora do campeonato. A equipe é de base e, pelo jeito, o time vai penar um pouco mais, né, Carmen, para participar do campeonato dessa vez. É um time jovem, do atleta cidadão, que vai basicamente só disputar o campeonato, ganhar experiência, procurar fazer um bom torneio. A volta do Carlinhos Lima é um bom indício, é um bom negócio para o basquete de ausência, pelo conhecimento que ele tem do basquete feminino da cidade. O ginásio Cidade Jardim já existe, né, André? Esse é o novo local para jogo, mas muitos jogos de basquete já foram feitos. Fica no Jardim Satélite, ali pertinho da Avenida Cidade Jardim, ali pertinho da Cassiopeia. Quem quiser prestigiar, vale a pena dar uma força para as meninas aí nesse começo de campeonato paulista. Boa sorte, então, ao técnico Carlinhos Lima, que esse aí, ó, não desiste nunca, viu? Tá certo. Antônio Carmo, dessa vez... Opa, alteração? Sai de campo! Alteração na Champions League. Antônio Carmo sai de campo e entra o Leonardo Moraes, Antônio Carmo. No Rio de Janeiro, lá antigamente, no Maracanã, era Suderge em forma. Alteração. Eu volto sexta, hein? Sexta-feira, hein? Obrigado, cara. Aproveite bem a folga. Eu viro a Júnior aqui. Daqui a pouquinho... Opa, 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 opa. Agradecer a Binac Consórcios aqui sempre junto com a gente, parceiraça e outro parceiro que vai estar junto com a gente daqui a pouquinho, é o Leonardo Moraes, que vai falar do jogo Solidário. Tem craque chegando por aí, hein? A gente volta já.